Um estudo recente publicado pela Organização Internacional do Trabalho OIT, vinculada às Nações Unidas, revelou que o cenário econômico de estagnação previsto para o Brasil em 2022 resultará na manutenção de 14 milhões de trabalhadores desempregados. O fato é que esse nível de desemprego já vem se mantendo desde meados de 2016, 2017. Isso quer dizer que entre 12 e 15 milhões de brasileiros e brasileiras estão fora do mercado de trabalho há pelo menos 5 anos. Essa tragédia social não diminuiu com a tão prometida reforma trabalhista feita em 2017, que tinha o sonho de favorecer o mercado de trabalho e os trabalhadores. Durante a pandemia, o mercado de trabalho menos qualificado foi o que mais desempregou tanto nas indústrias como nos serviços? Em 2021, com o fim dos auxílios emergenciais, um grande contingente de trabalhadores voltou a buscar emprego pressionando os dados do desemprego. Infelizmente, 2022 promete ser tão difícil quanto 2021 no mundo do trabalho. O ideal neste cenário seria o governo federal lançar um plano nacional de empregos, estimulando o setor público e o setor privado a gerarem novas oportunidades de trabalho e, consequentemente, novos investimentos para o país. Por hoje é isso. A qualquer momento, novas notícias urgentes. Um abraço e até lá. Obrigado. 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 Obrigado.